Música Durante dois dias, Guarulhos promoveu o quarto encontro municipal de educação ambiental, junto com o workshop da segunda jornada internacional de educação ambiental, rumo a Rio mais 20. O evento contou com palestrantes de diversos países e na plateia, ambientalistas e educadores ambientais. Nós fizemos parte da Rio 92, não só como espectadores, mas como fazendo parte da comissão organizadora da primeira jornada internacional de educação ambiental. Então, Guarulhos tendo essa trajetória, podermos sediar um evento desta magnitude, nada mais faz do que chancelar o compromisso que Guarulhos tem com o meio ambiente, com a questão da sustentabilidade. As discussões vão servir de pauta para a Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU, prevista para 2012. Para a coordenadora do Comitê Internacional de Educação Ambiental, Guarulhos está no caminho certo e ela prova as ações que a cidade tem feito. Hoje foram apresentadas aqui várias questões que têm tudo a ver, tanto com a vida cotidiana das pessoas, mas que foram ditas por um prefeito e isso é muito interessante no sentido de que faz parte da política pública também ajudar que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes e cada vez mais ecoeducadas. No evento ainda foi lançada a cartilha de cidadania socioambiental. Elaborada por um grupo de trabalho da prefeitura, o material educativo incentiva ações sustentáveis. Os empresários parceiros do projeto compareceram ao evento e ganharam um certificado. Com a parceria com o Instituto Ambiental Brasil e com mais de 60 empresas do município, isso foi possível, foram viabilizados mais de 200 mil kits e esses kits vão ser trabalhados junto com o projeto de educação ambiental. O local escolhido para realizar o evento foi um prédio que segue à risca os padrões de sustentabilidade. O NA, que é a primeira instituição de ensino sustentável do país, a obra tem o conceito de Green Build, que é construção verde. O prédio tem pele de vidro, ele é cercado com pele de vidro, que possibilita uma claridade durante o dia maior, com utilização de menos energia elétrica. Ele foi posicionado para ter uma ventilação cruzada, para você evitar o uso de condicionamento de ar em alguns setores. A gente tem uma estação de tratamento de efluente, de esgoto, que a gente reutiliza essa água para reuso nos banheiros, para lavagem de pátio. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br